E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês o Batboy para zerar e zerar em um vídeo só. Essa frase eu peguei dos gibirins. Esse daqui é um vídeo extra que vai vir aqui no canal e também uma amostra do que acontecerá quando batemos a meta de 4 mil inscritos. Que serão os long plays, esse é o primeiro long play que eu vou fazer só para mostrar como é que os long plays serão, só para quem não conhece o estilo long play. E também para apresentar esse jogo que é o Batboy, ele está em demo por enquanto, ele vai ser lançado dia 25 de maio de 2023. Vamos tirar aqui os membros, o nome dos membros. Tem aqui o modo speedrun, eu já joguei no modo speedrun, mas o modo speedrun ele mostra o cronômetro global e pula as conversas e animações. É só um cronômetrozinho que fica ali em cima para você saber mais ou menos o tempo que você fez, que você terminou e tentar bater o seu tempo. Tem o modo regular que é o modo planejado originalmente e recomendado para iniciantes. Eu vou jogar nesse modo porque esse modo ele tem a parte da história, ele mostra algumas outras coisas a mais, como por exemplo o progresso. De acordo com cada chefe que você vai vencendo, o jogo ele mostra bem o estilão Shovel Knight. Como você faz para progredir, usar as armas novas, vamos dizer assim, as habilidades novas que você recebeu. E eu acho esse jogo, esse modo de jogo interessante, porque principalmente, olha essas animações são muito bem feitas. Não foi feito pela mesma galera de Shovel Knight, até onde eu vi, a não ser que eu possa estar errado, mas pelo que eu lembro não foi feito, mas lembra muito Shovel Knight. Eu não vou ler os textos, eu vou pular bastante os textos, eu só estou, as textos, as animações, tudo. Eu só estou mostrando isso daqui, porque é interessante essas animações. Se vocês quiserem, eu posso fazer no meu outro canal, o Edric Joga, mostrando certinho, vou pular isso aqui. Mas mostrando certinho cada texto, explicando não, fazendo as vozes de cada texto. Aqui, eu vou pular essa parte. Isso aqui é só uma introdução, ainda não estamos jogando de fato. Vamos avançar, eu tenho essa mania de pular e ir batendo. Vocês vão ver que isso vai me prejudicar muito mais pra frente. E aqui, tem algo que eu quero mostrar. É só pra mostrar porque que os nossos aliados vão nos atacar. Por enquanto, não vamos ter acesso a quase nenhum. Só vamos ter acesso a dois aliados. Eu não vou dar spoiler de quem são. O Batboy, ele não aceitou. Tanto que esse passarinho ali ia entrar nele. Mas aí, acabou que ele impediu. Então, todo mundo entrou ali dentro. E o Batboy, ele vai ali atrás. O inimigo, simplesmente, deixou ele pra trás. Falou, vilão, ah, cena importante. E aqui, eu vou deixar também essa animação, só pra mostrar como é que ele conseguiu o amigozinho dele. Que é esse daí. Ele antes era do mal. Ele vai tentar atacar, mas... Como sempre, ele apanha do Batboy. O Batboy consegue bater em qualquer coisa com esse taco. E aí, ele vai ficar do bem. Eu vou cortar o resto. Se vocês quiserem, como eu já falei, eu posso fazer lá no meu outro canal, o Edric Joga. Uns vídeos certinho. Fazendo cada texto, falando cada texto. E lendo devagarzinho com vocês. Explicando algumas coisas, talvez. Eu não sei se vai precisar ter que explicar alguma coisa. Eu creio que não. Aqui tem algumas gemas. Isso aqui são o dinheiro do jogo. E ao contrário de Shovel Knight. Que em Shovel Knight, se você morre, você perde o seu dinheiro. Aqui não. Aqui não tem isso. Aqui, tem isso aqui pra recuperar a vida. Você tem três pontos ali embaixo, como dá pra ver aqui embaixo. Você tem esses três X. Que são os três danos que você pode receber. Aqui é uma fita. Cada fase tem uma fita. Nessa demo é assim. Não sei se vai mudar quando for no jogo oficial. Quando for realmente lançado. Mas nessa demo, é uma fita por fase. E são três sementes por fase. E ali do outro lado, tem o nosso dinheiro. Aqui, como Shovel Knight, bateu periqueca. Bate neles. Pronto. Aqui tem esse inimigo que é um... Não é um rebatedor. Ele é um... Eu não sei qual o nome. Eu não entendo nada de base, não. Mas ele fica jogando na gente. E aqui a gente consegue a primeira fita. Que tá escondida. Só que cá nessas partes ali. E... Todas essas partes. Essas coisas. Checkpoint. Você pode clicar em cima. Interessante. Falando nisso. Tem essa porcaria de pássaro aqui. Que fica... Nesse texto. Mas dá pra ver ali. Uma semente. Aqui em cima. É só clicar aqui em cima. Bateu nele. Só literalmente bateu. Que ele vai ficar clicando. Interessante aqui. Que se você bater no checkpoint. Você vai recuperar a sua vida. Então se você perder sua vida por algum motivo. Se for acertado. Cai em algum buraco. Alguma coisa assim. Você consegue ter de volta ela. Batendo lá. Aqui é só você clicar. Literalmente você pula. E vai batendo naquelas... Naqueles projetos dele. Que você vai clicando. É bem simples. Vamos prosseguindo pra cá. E eu tô explicando também. Pra caso alguém queira jogar esse jogo. E não saiba muito sobre o que fazer sobre. Eu não sou um expert no jogo. Na verdade eu jogo bem mal. Como sempre. Mas eu já joguei um pouquinho esse jogo. E eu gostei bastante. Repeti ele algumas vezes. Então acabei pegando alguns... Truques. Algumas técnicas. Tanto que... Eu gosto de fazer isso aqui. Pra derrotar ele. Ah não vou conseguir fazer. É não tô conseguindo fazer. Mas dá pra acertar ele dessa forma. Tem outro aqui também dessa forma. Dá pra acertar. Não desse jeito. Tem uma forma melhor. Checkpoint. Checupera a vida. E aqui como dá pra ver. Tem uma parede secreta. É bom você pegar bastante dessas gemas. Porque você vai gastar elas. Conseguir alguns upgrades. Algumas coisas. Então recomendo você pegar o máximo que puder. Vamos pular aqui em cima. Pra pegar todas essas gemas que estão escondidas aqui. Derrota ele. Derrota esse daqui. Pula aqui na sua tartaruga. Não precisa ficar esperando. Só espera se você quiser. Pronto. Se você conseguir. Dá pra derrotar ela. Que ela não é útil aqui. Mas se você quisesse. Você podia cortar caminho. Subindo na tartaruga. Você bateria nela. E aí você conseguiria. Num. Quase pixel perfect. Mas não é difícil. É bem tranquilo. Bater nesse bastão. Com essas bolas. Sei lá o que que seria. E aí você conseguiria quicar. Bom. Vamos esperar aqui. A boa vontade dessa tartaruga aparecer. Subiu aqui. Pega esta semente. Pronto. Posso derrotar ela. Se por acaso você derrotou ela. Você consegue subir dessa forma aqui. Pula aqui. E aí você vai rebater. Que você chega aqui. É só você ficar segurando. Apertando na verdade. Segurando. Não adianta muito. Porque como dá pra ver. Segurou. Ele só vai atacar uma vez. Como dá pra ver. Se eu segurar. Ele só vai bater uma vez. E pronto. Mas se você ficar apertando. Quando estiver perto. Não precisa nem ser tão perto assim. O jogo ele é bem tranquilo. De você acertar. As hitboxes dos inimigos. Mas acertando a hitbox. Você consegue prosseguir. Ali tomei dano. Mas também. Preciso me preocupar com isso. Não é algo que vai me prejudicar. Aqui. Esse porquinho é engraçado. Primeiro vou mostrar o que acontece. Aqui pula. Tá. Não acertou. Mas é legal. Eu gosto de ver essa animaçãozinha ali. E aqui temos. Uma passagem secreta. Uma passagem secreta não. Temos um local secreto. E tem. Mas também algumas gemas. Vamos descer aqui com cautela. Ele vai jogar. E pronto. Não é difícil. Eu quando joguei isso aqui pela primeira vez. Eu achei que era difícil. Até eu entender como é que é. Não. É só você ir com confiança. Não tenha medo. E você consegue ficar acertando ali ele. Só que rebatedor ele vai ficar batendo. E aí você. Vai ter algum problema mais pra frente. Talvez. Ou não. Talvez nem tenha. Fique bem tranquilo. Oh. Fui acertado. Pena. Mas se eu não me engano. Sendo cinco bolas. Mais ou menos. Cinco ou seis. Ele acaba não conseguindo. E aí ele erra o timing. Aí você consegue vencer ele. É bem tranquilo. É muito tranquilo. E aquilo. Você não consegue farmar de volta. Como aqui por exemplo. Não tem como. A gema que tinha ali embaixo também já foi pega. Então todos os inimigos que você já derrotou. Você não vai conseguir derrotar de volta. Nem adianta tentar. Aperta pra cima. E rebate. Bem tranquilo. Bem simples. Nessa fase a gente não vai fazer 100%. Ou seja. Não vamos chegar. A última semente. Que ela tá ali em cima. E não temos como pegar ela. Porque infelizmente. Não temos o upgrade necessário. Pra chegar até lá. Aperta pra baixo. Opa. Aperta pra baixo. E pronto. Que você vai acertar. Aqui nesse ponto. Eu gosto de acertar ele aqui. Ah. Fiz errado. Mas eu gosto de acertar ele. Pra acertar o outro. Checkpoint. Aperta na vida. Se você morrer. Você volta daqui. E você não perde vida alguma. Aqui tem esse vilão. Esse aqui é o único que não é aliado. Mas ele é bem tranquilo. Dá pra fazer um damage nele. Mas eu gosto de ir apressado. Só pra fazer isso daqui. Opa. Meio dano ali. Sem necessidade. Pela primeira vez eu fui acertado. Eu fui derrotado por ele. É porque tá em vídeo. Então tem que mostrar mesmo. Tem que mostrar os erros. Tá certo. Aqui é igual o Shovel Knight já nos ensinou. Quem já jogou Shovel Knight sabe como é que é. Você vai acertando o inimigo dessa forma. É só literalmente você fazer isso. Ele é o inimigo mais fácil que tem. Você precisa ficar quicando nele com esse taco. Assim como meu mestre previu. Você tem o que é preciso. Tá. Eu não vou ficar fazendo essas vozes. Mas bom. Aqui vamos pular isso daqui. E vamos pra próxima. Aqui o que vai acontecer. É que no modo Speed Run não tem essas partes. Por isso. Mesmo que eu quero. Colocar essas partes que eu coloquei no modo normal. Aqui é só segurar o botão. Depois de derrotar esse chefe a gente ganhou. O poder dele. Que é fazer isso. Uma dica. Onde o seu taco está. Você consegue alcançar. Então nunca fique com medo de pular. Por exemplo. Se está em algum buraco. Alguma coisa. Relaxa. Se você. Se o seu taco conseguir alcançar. De onde você está. Você vai conseguir chegar nele tranquilamente. Então não precisa se preocupar. Tem como você ficar esperando o taco. Igual eu fiz aqui. E tem como você simplesmente faz isso aqui. Deixar o taco. E puxar de volta. Se você sair da tela sem o seu taco. Ele simplesmente volta para você. Você também pode usar o batispim para atacar inimigos. Exato. E aí. Só pular aqui. Ali eu sempre acho que eu vou bater. Mas não bate não. Aí eu acabo fazendo esse ataque. Bom. Aqui. Temos essa loja. Eu ofereceria uma bebida. Mas até que está meio vazia agora. Falta algumas. Alguns ingredientes. Importantes para os seus drinks deliciosos. Sinta-se à vontade. Sem espaço ali. Mas é. Tá bom. Para ficar por aqui. Quanto mais quente melhor. Por enquanto isso aqui está vazio. Tem aqui também algo interessante. Que é. Ele mostra as músicas. Que você conheceu. Eu não vou mostrar muito disso daqui. Só vou mostrar essa parte ali. Porque eu acho interessante isso aqui. Eu fiquei muito brincando com isso daqui. Na primeira vez. Tem outra lojinha ali embaixo. Mas vamos fazer a segunda fase logo. Que tem umas coisinhas aqui. Que podem ser interessantes. Bom. Vamos avançar para cá. E. Chegando aqui. A gente pula desse jeito. Aqui é uma temática. Samurai. Um inimigo destrói o outro. Como dá para ver aqui. Os inimigos foram todos se destruindo. Isso é bom. Porque vai garantindo a você. Mais dinheiro. Vamos acertar aqui. Vamos descer para cá. E aqui tem o Chauvinista. Que eu gosto de chamar. Esse não é o nome dele. Mas eu gosto de chamar ele assim. Aqui tem uma passagem secreta. E. Igual o Mega Man. Toda vez que você sai de uma tela e volta. Eu não lembro se Chauvinist é assim. Mas toda vez que você sai de uma tela e volta. O inimigo reaparece. Mas é claro que você não pode ficar farmando. Se você já derrotou um inimigo antes. Você não vai conseguir acertá-lo. Ou melhor. Você não vai conseguir pegar o dinheiro dele. Vamos dizer assim. De novo. Aqui é só fazer isso que eu fiz. É bem tranquilo. Aqui. Deixa eu ver. Ele vai aparecer ali atrás. Ele derrota ele. Perfeito. Se não derrotar ele. Ele vai aparecer um pouquinho mais para frente. A mesma coisa que ele der ali. Ele pode aparecer aqui embaixo. Pode aparecer ali em cima. Ou aqui no meio. Mas é um ninja bem tranquilo. Vamos derrotar isso aqui. Não quebra essa de baixo por enquanto. Porque aqui. Temos mais gemas. Ah, mas para que essas gemas vão servir? Essas gemas elas são o dinheiro do jogo. Elas são bem úteis. Antes de pegar ali. O checkpoint. Vamos para esse lado. Na passagem secreta. E vamos pegar a nossa primeira semente. Vamos avançar para cá. Eles vão reaparecer como sempre. E vamos prosseguir para aqui. Aqui. Só precisamos fazer isso. E agora. Temos algo interessante aqui. Que é o auto-scrolling. Algo interessante de você saber aqui. Se você estiver sem o seu taco. Não adianta. Você não vai conseguir. Passar. Opa. Ah, eu queria pegar isso aqui. Se você tomar dano. Você simplesmente. Se você cair na verdade. Você só toma dano. E aí você vai. Avança um pouquinho mais para cima. É bem útil até. Vou passar para cá. Carrega. Ótimo. Sobe aqui. Sai daqui porquinho. Pegamos a fita dessa fase. Esses colecionáveis. Eles não servem para nada. Até onde eu vi. Pelo menos. Do que eu joguei. Eu não lembro. Pode ser que serve para alguma coisa. Eu não lembro. Deixa eu acertar logo ele ali. Algo importante. Essas bolinhas aqui. Elas vão servir para uma coisa mais para frente. Então. É importante você ter ciência. De que elas não estão aqui só para te atrapalhar. Vou passar aqui. Deixa eu já derrotar você. Pegar isso daqui. Carrega. Joga ali. As portas elas ficam bloqueando a passagem delas. É interessante você também saber disso. Deixa essa daqui passar. Opa. Ótimo. Vem cá. Isso. Perfeito. Eu queria chegar aqui em cima. Os outros negócios ali eu pego depois. Opa. Vamos subir aqui. Calma que deu uma travada para mim. Tá. Pula aqui. Pula. Pula aqui. Pula aqui. Pronto. Já dá para pegar a semente. Eu estou de um hit. É. Um hit eu já era. Mas também não é algo que eu tenho que me importar. Ali é algo interessante. Como eu tinha falado antes. Você sempre alcança. Sempre alcança. Onde o seu taco está. Mas por que eu não alcancei ali em cima? Porque ali é o topo da tela. O topo da tela não tem como você alcançar. O que você bate. É como se fosse um telhado. Sério que eu errei? Tá bom. Posso fazer isso aqui também. Opa. Posso fazer isso aqui também. E aí eles vão aparecer aqui. Mais um pouquinho. Só para não conseguir passar. Isso. E aí você pode ficar fazendo isso daqui. Para conseguir chegar ali em cima. Aqui eu não sei se eu vou conseguir pegar ele. Deixa eu tentar. É. Não vou conseguir. Dá para pegar ele desse lado. Eu gosto de coletar tudo. Isso é algo que eu tenho essa mania. Eu gosto de coletar tudo. Como deu para ver ali. E o último eu vou deixar. Só porque. Deixa quieto. Ficar perdendo tempo sem necessidade. Não vale a pena. Porquinho aqui. Ele pode te atacar. E ele só vai cair para lá. Aqui é algo interessante. Opa. Para o lado certo. Pula aqui. Sobe. Ele volta sozinho para você. E se você não for buscar ele. Uh. Me acertou. Eu esqueço que toda vez que eu bato pulando. Eu dou aquele. Kick de volta. Aquela. Aquele boost. Mas tudo bem. É algo que dá. Tranquilamente para. Opa. Tá. Como ele me deu. Dano ali. Foi praticamente um. Damage boost. Vamos chamar assim. Talvez. Então eu não. Calma. Aí eu consegui. Tudo planejado. Só conseguir pegar aquilo dali. Com certeza. Confia. Aqui você vai poder se recuperar. Isso aqui se regenera sempre. Tá. Agora eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Ele vai aparecer aqui em cima. Não. Apareceu aqui embaixo. Vem para cá. Sobe aqui. Como eu disse. Não precisa se preocupar com a questão do taco. Eu ainda consegui acertá-lo. Tá bom né. Coitado. Eu joguei ele para longe. Ainda acertei ele. Toma. Já era. Dá para ficar pulando nele aqui. Não causa dano. Mas dá para fazer isso. Essa é uma curiosidade. Eu gosto de fazer isso. Eu tenho manias de fazer essas coisas. Aqui já temos mais um checkpoint. Aqui pode parecer que tem alguma coisa. Mas não tem nada não. Relaxa. E aqui. Outscrolling. Pula aqui. Pula aqui. Tem uma tartaruga. Que você pode ignorar a existência dela. Se você quiser. Oh. Sai daqui. Sai daqui. Opa. Pula aqui. Eu vou cair ali. Ah. Tá bom. Tomei dano. Dá para fazer isso aqui também. Ajuda. Tá. Eu já vou pegar isso aqui logo. E nessa parte. Quebra só isso aqui. E aí você consegue pular para acertar isso daqui. Ou você pode usar a estrela do ninja. Eu usava a estrela do ninja. Eu gosto de quebrar isso daqui. Não tem nada nessas coisas. Mas se você quiser você pode quebrar. Tem ali na verdade. Olha só. Só que eu nunca pego aquilo dali. Ah. Foi acertado. Eu não lembrava que eu tinha aquilo dali. Aquela gema. Que eu nunca pego. Eu só vou prosseguindo. Dá para cá. Opa. Avancei um pouquinho demais. É uma mania que eu tenho. Avançar um pouco demais. Sai daqui. Esse é o jeito correto. Vamos dizer assim. De você conseguir derrotar ele. Tem aquele porquinho ali. Mas eu vou deixar ele quieto. Ele não está me atrapalhando. Então deixa. Você pode avançar um pouquinho mais. Se você quiser. No jogo. Aqui mesmo que você tente acertar de novo. Não vai funcionar. Tá? Você pode usar o porquinho para fazer isso. Eu uso de vez em quando ele ali. Tem isso. Sinceramente eu nem lembrava disso. Ah. Mais uma coisa. Se você for acertado pela. Por essa parte da tela. Não se preocupa não. Você consegue voltar lá tranquilamente. Isso. Opa. Ah. Não consegui pegar ali. Queria pegar aquilo. E aqui. É bom você pegar. Você vai ter que chegar nessa parte. Aqui a tela vai parar de te empurrar. Então. Não se preocupa não. É bem tranquilo. E depois disso tudo que passamos. Aqui em cima vamos subir. Para ter mais um checkpoint. Perfeito. Recupera a vida. Agora temos o upgrade. Que precisamos para passar para cá. Então. Precisamos do upgrade da primeira fase para chegarmos aqui. Você pode conversar com ele. Ele vai falar algumas coisinhas. Vai falar quem ele é. E tudo mais. Vai falar umas coisinhas boas. E temos aqui o que precisamos. A semente dourada. Vamos comprá-la. Perfeito. E conseguimos pegar 100% das sementes da fase. Na última semente a gente consegue ir comprando. E vamos enfrentar o chefe. Esse aqui que é um chefe que ele me deu um pouquinho de trabalho. Na primeira vez. Shinagai. Que nome. Esse é um chefe que ele me deu um pequeno problema. Na primeira vez. Deixa eu pular aqui. Mas ele é um chefe bem tranquilo na verdade. É só você ter um pouquinho de cuidado. Coisa que eu não estou tendo aqui. Muito provavelmente essa primeira jogatina. Essa primeira tentativa minha. Eu vou errar. Vou perder. Mas é literalmente isso. Perdi. Mas é literalmente você deixa ele atacar. A prioridade é sempre do chefe. Lembre-se disso. Você pode deixar carregando o seu ataque. Mas quando você chegar aqui. Ele não vai adiantar de nada. Então fica essa dica. Algo interessante é. Esse ataque dele só aparece. Onde o sprite mostra. Que está encostando. Então é bom saber disso. É bem útil essa informação. Ele não vai jogar. Jogou. Pronto. Pronto. Tomou o dano pelo taco. E agora aqui. Ele vai se tornar. Na segunda forma dele. Venha com tudo. Toma esse ataque. Tomou dois de dano. Ótimo. E aquilo. Espera ele atacar. As vezes ele pula. E faz esse ataque. Que ele fez. As vezes ele vai. Direto. Não foi o caso aqui. Tentando vencer ele com estilo. Ah. Quase. Vai lá. Com estilo. Isso. Ainda virado de costas. Só porque sim. Ele não é difícil. Eu quando joguei isso aqui pela primeira vez. Achei ele um pouquinho difícil. Porque tem que pegar padrão. E tudo mais. Mas depois que eu entendi como é que é. E depois que você tem experiência de Shovel Knight. Acabou. O jogo se torna muito mais simples. Pelo menos essa demo. Ela é simples. Eu não sei o jogo em si. Como é que ele vai ficar na questão de dificuldade. Aqui ele vai fazer a gente pegar. Isso aqui para recarregar esse X de baixo. A gente pode usar. Até três vezes. Como está mostrando ali. Acabou. A gente consegue recuperar com essa planta. Mas é claro que isso não se aplicará. Sempre. Então vamos prosseguindo aqui. Dá para a gente passar por espinhos. Como dá para ver ali. Dá para a gente ir passando por aqui. Se cair. A gente simplesmente volta. Caiu de novo. A gente simplesmente volta aqui. Nessa parte. Como é um tutorial. Vamos dizer assim. Não tem problema. Pulou. Aperta. Aperta RB. Aperta RB de novo. Opa. Apertei errado aqui. Aperta RB. Aperta RB. Pronto. Que aí você consegue chegar. Tem uma distância certa. Para você conseguir pegar. Tem aqui que se você for no tempo certo. Você acerta. Os inimigos. Isso é algo interessante. Opa. Pula aqui no tempo exato. Que aí você consegue. Perfeito. Essas partes que eu queria mostrar. Na questão do próprio. Aqui tem uma coisa que a gente pode pegar. Essas sementes aqui não podemos pegar. Então ignore-a. Podemos até conversar com ela. Com a Eusia. Ou Eusia. Tanto faz. E a gente pode comprar um tônico vermelho. Ou uma semente vermelha. Um tônico vermelho. Ele vai aumentar a nossa saúde máxima. Interessante isso. É interessante. E podemos comprar também essa semente vermelha. Aqui. Mas é mais. Se você realmente quiser comprá-la. Bom. Vamos cancelar. Ih. Meu controle parou. Ah. Meu controle voltou. Isso é uma coisa que acontece. Esse jogo. Por algum motivo. Comigo. Ele deu algum problema. E eu não consegui. Fazer meu outro controle funcionar. E esse aqui eu tive dificuldade. E aqui basicamente. Ela só vai te dar. Algumas sementes vermelhas. Caso você deixe passar em alguma das fases. Teve alguma fase. Que você não conseguiu pegar. Bom. Vamos aqui na casa descolada. Quero mostrar. O que acontece agora aqui. Temos ele. Esse lugar é muito legal. E tudo mais. É só isso. Depois vai aparecer outra aqui. Aqui tem outra parte. Podemos conversar com ele. Você aí. Você parece ser um bravo guerreiro. Pode me ajudar? E ele vai falando algumas coisinhas. Que você pode fazer. Até isso aqui. Você consegue acertar. É muito legal. A gravidade é bem fraquinha. Tem aqui alguns inimigos. Tem um que parece o Sonic. Pra mim isso aqui é o Sonic. Não tem como. Você pode falar com esses carinhas aqui. Eu não cheguei a ler. Sendo bem sincero. Não cheguei a ler o texto deles. Então eu acho que eles dão uma missão. Alguma coisinha a mais. Que tem algumas fases. Mas né. Eu só ignorei e fui direto. Aqui pegamos mais uma fita. Temos 100% das fitas praticamente. Nas outras fases. Como dá pra ver. Só aquela última ali. Que falta a gema dourada. Ou melhor. A semente dourada. Mas a gente já resolve isso. Vamos fazer a floresta do vento. Floresta do vento. E. Aquela luz não tá ali à toa. Aquela luz não tá ali à toa. Vamos pular certo aqui. Isso. E pegamos já. Tinha uma gema ali escondida. Muito bem. Olha o que temos aqui. Temos. Essas bolas de ferro. Que elas dão dano. Então tenha cuidado com isso. Vamos derrotar eles e. Hum. Como é que eu vou chegar ali? Hum. Eu posso tentar sim. Mas. Não vai dar muito certo. E agora? Espera. Mas o que? É. Você pode fazer isso. Vamos derrotar ele aqui. Sério. Como você fez isso? Calma. No momento certo. E aí você consegue. Perfeito. Perfeito. Vamos vir pra cá. Opa. Errei ali. O pulo. É engraçado. Que você pode fazer isso. Essa é uma mecânica que é apresentada aqui nessa fase. E ela vai ser utilizada mais pra frente. O jogo ali mostra. O level design do jogo é muito bom. Sério aqui. O level design do jogo é bem feito. Ele é um level design que ensina você. Calma que eu quero subir aqui em cima. Isso. É um level design que te ensina as mecânicas de uma forma bem simples. Bem tranquila. Oh. Sério que eu caí aqui? Tá bom. Aqui também ele tá ensinando de uma forma bem simples. Você pode fazer isso. Então tem que ter cuidado com algumas coisas. Pode até tentar derrotar elas se você quiser. Mas elas podem ser usadas pra chegar aqui em cima. É bem tranquilo. Aqui também é algo interessante. Ele ensinou que o vento te empurra pra cima. Então é interessante você ter isso em mente. Porque aqui vai começar a ventar. E se ventar. O jogo também tá ensinando. Opa. Que eu apertei pro lado errado. Agora. O jogo ele tá te ensinando que se você deixar. O vento vai te empurrar para cima. Opa. Aqui eu bati mas não foi. Como aqui por exemplo. Como dá pra ver aqui. Isso acontece. E o jogo ele dá até um bastante tempo. Se você errar. A única coisa que acontece é que você vai voltar lá pra cima. E aí você vai ter que fazer tudo de novo. Aqui o jogo já mostra que o vento. Ele se alterna. Como dá pra ver. Então. Você vai caindo quando tá sem vento. E você volta ao normal quando tem vento. É interessante saber disso. Tem ali aquele. Opa. Tem ali aquele. Você consegue. Sério? Deixou ser derrotado? Ah não. Vou precisar de mais um dano. Tá bom. Faço isso daqui. Pronto. Que aí eu volto ali. Pego aquela gema. E também pego a outra gema. Como eu quero pegar tudo. É problema de quem quer. Problema de quem é complexionista. Quando começarem a vir essas folhas. Você sabe que. Já está acabando o vento. Interessante você saber disso. Começou a ventar. Aí você desce aqui. Opa. Na verdade é o contrário. Começou a pular. E vem pra cá. Eu estou tentando explicar. Agora sim. É que ele tem um tempo de pausa. Parou. Agora sobe. Opa. Quase que eu consigo. Pronto. Hum. Calma que eu sou ruim de timing. Como deu pra ver aqui. Foi. Sobe. Eu sou péssimo de timing. Pra quem não sabe. Eu tento parecer que eu sou bom em timing. Que eu sou bom nos jogos e tudo mais. Mas não. Pera. Eu tento parecer que sou bom nos jogos. Desde quando. Tá. Ele vai parar. Agora vamos. E dá um pequeno intervalo. Vai esperar aqui. Passa pra cá. E já dá pra pegar isso aqui tudo. Espera um pouquinho. E isso. Agora pula pra cá. E pronto. Você vai perder algumas coisas ali em cima? Vai. Mas aí. Temos como pegar isso daqui. E se você quiser. Se eu não me engano. Dá pra pular aqui. Deixa eu ver. Se eu não me engano. Deve dar até pra pular aqui. Mas eu não vou fazer isso não. Pera de tempo. É desnecessário. Tá. Vamos chegar aqui. Oh. Parece que você vai cair ali. Mas. É. Esperou pra não. Você não cai ali. Aqui. Aqui. Algo interessante. Como dá pra ver ali. É só esperar. Espera um pouquinho. Que você consegue passar. Sem tomar dano algum. Opa. Quer dizer. Sem tomar dano algum. Se você. Foi esperto. E aqui. Pronto. Consegui pegar. Só precisa bater no momento certo. Prosseguiamos. Aqui. O vento. Ele não para. Então. Você não vai acabar caindo ali. Não se preocupe. Aqui tem esses bichinhos. Eles podem até te ajudar. A chegar ali em cima. E o que tem ali em cima. Você se pergunta. Gema. Obviamente. Pega esse daqui. Opa. Sub. Aqui não tem nada. Só pra avisar. Algumas partes do jogo. Parece que tem algumas coisas. Mas não tem. Então. Eu gosto de avisar. Onde parece que tem alguma coisa. Só pra não. Dar o mesmo problema. Que deu comigo. Quando eu joguei. Pela primeira vez. Que eu fiquei inspecionando. Muitas partes. Que não tinham nada. Então. Eu já aviso. Onde tem alguma coisa. Onde não tem. Pra quem for jogar. Não ficar com a mesma dúvida. Aqui você tem que ser rápido. Opa. Calma. Eu quero pegar tudo. Calma. Calma. Isso. Pronto. Eu queria pegar aquela última gema. É só você ser rápido. Aqui a mesma coisa. Se eu não me engano. Deve dar pra chegar aqui em cima. Pelo menos pra mim parece. Mas não dá não. Acabei de verificar ali. Que não dá. É só uma parede. Agora que eu observei bem. E quando eu joguei isso aqui pela primeira vez. Eu achei que tinha alguma coisa ali. Porque eu não vi. Aquele pequeno pixel que tem. Opa. Ah. Caiu. Eles te reaparecem. Bem estilão chauvanite. Não se preocupa não. Eu usei dono nele. Mas ele não. Tá bom né. Ah. Esse aqui é interessante. Só fica observando. Lembra do Super Mario Bros. Dos outros Super Marios. Pois é. Quanto mais você acerta os inimigos. Com o casco. Vamos dizer assim. Do culpa. Aqui não tem culpa. Então. Com um outro inimigo. Melhor é pra você. Aqui é. Ah. Tomei dano. Eu não vi aquela colher chegando. Strike Tree. Vamos acertar ele. Ele vai fazer a mesma coisa. Só que dessa vez. Como dá pra ver. Não vai. Opa. Tomei dano pro bobeira. Ele não vai. Dar gemas. Nem nada disso. Tá. Aqui ela. Faz isso daqui. Pronto. Sai daqui. Sai daqui. Agora essa parte é interessante. Tem aquela gema ali. Vamos. Eita droga. Acabei não conseguindo pegar. Putz. E agora. Ah. Você se esqueceu daquela mecânica? Espero que não tenha se esquecido daquela mecânica. De você poder passar pelas paredes. Opa. Desce aqui. Do nada eu voltei sem querer. E bom. Checkpoint. Por quê? O que vocês acham que temos aqui? Quem falou que existe chefe? Errou. Errou feio. Tá. Vamos subir aqui. Só pegar isso aqui. Porque sim. Se você tomar dano perto do checkpoint. Você pode voltar lá. Se você quiser. Fica essa dica aí. Eu não sabia muito disso. Quando joguei pela primeira vez. Acho engraçado o que ele fala. Um monte de escaras que não vão para lugar nenhum. Quem construiu isso? Pelo menos ele faz autocrítica. Ao design do jogo. Tem umas... Um espelho de longa. Dei minhas pernas. Ah. Por quê? É que se você quiser. Ficou com muita raiva dele. Você pode derrotar ele assim. Eu sei porque eu fiquei passando por dificuldades ali. Ótimo. Vamos subir. Ótimo. Deu para acertar ela. E agora? Lembra do que ele tinha ensinado? Vamos pular um pouquinho. Pera. Calma. Vamos passar para cá. Hum. Fiz cagadinha. Tá bom. Vamos subir para cá. Você vai precisar do impulso para chegar ali para pegar. Mas como eu não consegui. Vou fazer isso aqui. Vou voltar aqui. E. Aqui eu consigo recuperar tudo. Aí eu posso voltar. O jogo permite que você volte. Isso é interessante. E aí você pode pular aqui. Ou você pode fazer do jeito mais difícil. Que eu gosto de fazer daquele jeito. Tá aqui tem de novo ele. Tá aqui para quem quiser ler. Vamos comprar mais uma semente dourada. Fizemos 100% agora dessa fase. Pera. Isso aqui que você ia fazer. Para poder chegar ali do outro lado. Então fica essa curiosidade. Não consegui fazer da maneira. Maneira. Vamos dizer assim. Mas tá bom. Aqui a gente só ativa. Para enfrentarmos. Esta chefe. Aqui algumas coisinhas dela. Vou deixar a fala dela. Para quem quiser ler. Vocês podem ir pausando para ler. Ou então como eu falei. Eu posso trazer no meu canal. O Eddick Joga. Ela já tomou dois danos. Ela tem segunda forma também. Já deixando isso avisado. Opa. E aquilo. Qualquer coisa que você. Acertar com o seu taco. Você quica. Então. Você pode usar isso. Para ficar quicando. E Shovel Knight já ensinou. Como deu para ver ali. Ela fez quase que um bullet hell. Mas eu consegui derrotar ela. Ah o silêncio. Doce silêncio. Só que não. E meu controle de novo. Parou de responder. Que maravilha. Isso acontece. É uma porcaria isso. Ah voltou. Eu não sei porquê. Fica essa curiosidade aí. Para quem. For jogar. A demo. Pelo menos a demo. Está dando esses problemas. Do controle. Ele simplesmente não quer mais responder. Você pode usar. Hum. Quase. Como eu tomei muito dano ali. Acabou que. Não deu muito bem. Vai isso daqui. Eu consigo chegar aqui. Com o estilo. Toma. Opa. Tomei dano. Porque eu esqueci. Que estava sem o taco. Toma. Toma este dano. Ela toma dano muito rápido. Ela é muito fácil de tomar dano. Tá. Vem aqui. Pronto. Já foi derrotada. Agora. Vem. Para cá. Ah. Se eu continuasse apertando ali. Eu conseguiria. Você pode fazer isso aqui. Para. Na hora que eu fui fazer. Eu tomei dano. Tá. Mas tranquilo. Ela não é um chefe difícil. Fica a dica. Eu que estou fazendo asneira mesmo. Mas ela não é um chefe difícil. Fazendo asneira. Eu estou vendo que ela vai fazer esse ataque. E ao invés de eu ficar fazendo. A quicada na cabeça dela. Eu fico fazendo. Essas bobeiras. Vou ficar carregando o bastão. Para poder acertar ela. No momento exato. Sai daqui. Sai daqui. Aí me acertou de novo. Ótimo. Vai vir aqui. Mais um. E já era. Dois hits. Opa. Ah. Se eu for fazer isso de novo. No momento que eu não consegui. É. No momento que eu não consegui. Você pode usar o RB também. Eu não tenho o costume de usar o RB. Para poder. Fazer esse ataque. Então. Fazer um. Como se fosse uma defesa. Então. Para mim. Acaba. Que. O RB. Ele não consegue fazer. Tanto uso. Quanto poderia. Não recomendo você ficar correndo atrás dela. Igual eu estou fazendo. Eu faço isso porque. Sei lá. Eu sou bobo. Como eu falei. Como eu falei também. Bem mais cedo. Eu tenho a mania de ficar. Pulando. E já apertar. E já apertar o ataque. Ela não é difícil. Dos três que eu enfrentei. Eu achei o nível 2. Um pouquinho mais difícil do que ela. E que eu estou fazendo as neyra aqui com ela. E é por isso que eu não estou conseguindo. Derrotar ela. Mas ela é bem tranquila. Dá para derrotar ela com muita facilidade. Eu lembro de ter feito no damage. Na primeira fase dela. Mas obviamente aqui eu não vou conseguir fazer isso. E a linha ainda está gravando. E estou desconcentrado. Ah. Olha o que eu vou tentar fazer. É muito eu. Tá. Fui acertado. Pior que ela não é difícil. Eu estou fazendo as neyra mesmo. O que ela vai fazer? Ah. Esse aqui. O que ela fosse fazer? Aquela dancinha dela. Infelizmente não. Opa. Está me dando ali por bobeira. Lembre-se. Enquanto você estiver apertando o botão de ataque. Tudo que você acertar. Ah. Isso daí foi engraçado para mim. Tudo que você acertar. Você vai conseguir se defender. Vamos dizer assim. É uma defesa que você tem. Mas tem sempre aquele delay do ataque. Ah. Não consegui acertar ela. Consegui acertar ele um pouquinho. Queria mostrar o ataque aqui que ele faz. Hum. Não deu. Vou mostrar aqui o que o ataque com o RB faz. Mas tá bom. Vamos derrotar ela agora. Vai fazer a dancinha. Dançarina. Que bonitinha. Olha só. Tomando. Taco de bastão. Esse bastão de baseball. De metal. Sei lá. Sei lá. Pra mim ele me lembra muito o Metal Bat. De One Punch Man. Eu não sei porquê. Mas na minha cabeça ele é muito Metal Bat. Pode nem ser um taco de bastão. Um bastão de metal que ele tem. Mas na minha cabeça é muito Metal Bat. Opa. Toma. Esse você tomou até um dano a mais. Quase. Hum. Se eu tivesse conseguido puxar o bastão antes. Ah. Eu tinha falado que eu ia derrotar ela logo. Tá. Pera aí. Não é porque é um replay que eu tenho que fazer o vídeo imenso. Eu esqueço disso. Então tá bom. Vamos fingir que eu não sei jogar. E vamos começar a jogar bem agora. Eu não posso nem fingir que eu jogo bem. Que eu já começo a fazer um montão de asneira. Ah. Quase. Aqui dá pra ver o que acontece se você der um ataque carregado. Opa. Eu ataque extra nela. Isso. Perfeito. Você tem que fazer um ritmo bom até. Não pulei e ataquei no momento exato. Perfeito. Vamos agora. Essa vai ser o que eu vou derrotar ela. Chega de ficar perdendo pra ela. Porque não vale a pena. Ela vai fazer esse ataque dela. Mais um. E ela já era. Perfeito. Se ela ficar parada. É até uma boa. E dá pra fazer isso. Do bastão acertar ela. Pronto. Vai ficar fazendo a lancinha. Ótimo. Como eu tinha falado. Se você usar o RB. Se acertar ela. Eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo. Então né. Cadê ela? Eu buguei o jogo. Tentar novamente. Vai. Vamos. Vamos. Relevar isso. Eu consegui bugar o jogo. Eu jogando várias vezes. Isso aqui. Eu não fiz esse bug. Pelo menos foi bom. Pra gravar. Mais um. E ela já era. Se eu tivesse atacado. Pro lado. Correto. Seria ótimo. Sai. Toma isso daqui. Seja. Derrotada. Tchau. Na volta ainda. Hum. Ótimo. Bem. Foi. Derrotada. Ah. Quase. Pior que ela não é difícil. Isso que eu achei engraçado. Ela não é difícil. E eu tô. Perdendo pra ela. Parece. Até eu com os chefes de. Axiom Verge. Pra quem tá acompanhando meu projeto de Axiom Verge. Eu quero fazer graça. É por isso. Tentando fazer graça. Aí acaba dando nisso. Podia fazer algo. Normal. Sem precisar fazer graça. Ah. O que eu tinha falado. Que eu já pulo atacando. Tá aí um exemplo. Do que que eu faço. Eu vou. Já pulo. E já vou atacando. Sem necessidade de fazer isso. Mas eu faço. Tá. Vamos terminar com ela. Com estilo. Opa. Calma. Ela vai vir pra cá. Pronto. Foi derrotada. Não é difícil. Quem jogar vai ver que ela não é difícil. O que aconteceu? Ai. Eu não era mais. Desculpa. Pronto. Derrotamos ela. E aqui vai ter o tutorial dela. O tutorial dela. É usando aquela habilidade que ela tem. De ficar agarrando nas coisas. Servem igual o outro. Você pode usar no. Opa. Você pode usar nos inimigos. E pra cima. Aperta pra cima. Não tá indo pra cima. Isso. Foi. Você pode apertar pra cima. Tudo faz. Eu não tô conseguindo. Isso. É que o meu diagonal não tá pegando. Ele funciona na diagonal. Só que o meu diagonal por algum motivo tá meio. Sei lá. Isso aconteceu também da primeira vez que eu fui jogar esse jogo. O meu diagonal ele não quis responder. Você pode usar isso várias vezes. De acordo com o que você tem de. Disponível. Daquele X que tem embaixo. Que é o entre aspas especial. Você pode usar em plataformas também. Pode usar nas paredes. Em tudo que for. E o bom é que ele dá aquela arrastada. Como deu pra ver. E aqui tem. Obrigado por você jogar. Coloque o stickbat na sua lista. Temos aqui. O title. Mas como eu tinha falado. Fazer 100%. Era isso aqui que eu queria mostrar. Como tem. Podemos ver aqui. Temos 100% em tudo. Menos aqui. Aqui eu quero só mostrar o que acontece. Com ela. Olha para essa playlist. Sem zumba. Nenhum. 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 Sei lá. Nem K-pop. Como farei. Blá blá blá. E aqui tem mais músicas. Você pode desbloquear mais músicas. Tudo mais. Tem ainda uns bugs. Como deu pra ver ali. Naquele texto. Mas vamos fazer agora. A última fase. Que é essa daqui. Que é a primeira fase. Diga-se de passagem. Fase número 1. Como já pegamos tudo aqui. Você não precisa pegar mais nada. Tudo que você vai precisar. É obviamente do dinheiro. E o dinheiro é algo que você vai usar. Muito. Principalmente nessas partes. Então. Pega aqui de volta. Dá para fazer aquele pequeno farming aqui. Você saindo da fase. Dentro da fase. Você não pode ficar farmando. Farmando. Mas depois que você sai dela. Aí você consegue. Aqui eu nem preciso usar aquele. Especial. Mas se eu quiser. Eu posso usar aqui. A vontade. Dá para chegar. Até aqui em cima. Fazer isso daqui. Mas daí não precisa. Só vou vir aqui. Porque. Aqui tem algumas gemas. Algumas joias. Que eu vou precisar. Pega aqui. Isso. Vamos ali para cima. Dá para chegar até ali. Vamos pular normal. Não precisa ficar fazendo graça não. Não preciso pegar de novo. Aquela semente que fica ali. Aquela primeira semente vermelha. Dá para pegar desse jeito. Se você quiser. Você pode tentar pegar. Acertar ele de outra forma. Tem que ficar um pouquinho mais longe dele. Você pode tentar acertar ele. Utilizando essa habilidade dela. Mas você não consegue acertar para frente. Somente para cima. Então fica essa dica importante. Vamos aqui. Para cima. Provavelmente deve ter algum segredo. Algumas outras coisas. Que tem no jogo. Mas. Eu não vou. Coisas que eu não descobri. Eu não vou mostrar. Obviamente. Já derroto ele aqui. Vamos pegar. Aqui essas coças. Ah. Não consegui. Assim que ele joga. Tá. Eu faço do jeito normal. Preciso derrotar ele? Não. Eu que gosto de fazer graça. Como eu já falei bem antes. Vamos pegar aqui. Só porque tem. Gemas aqui. E vamos avançar. Aqui. Dá para até eu. Pular direto ali para a tartaruga. Se eu quiser. Posso até pular aqui para cima. Se eu quiser. Fazer isso. Se eu quiser. Aqui. Não estou conseguindo. Tá. Como eu não consegui. Sai. Como eu não consegui. Posso fazer assim. Também funciona. Aqui parece que tem alguma coisa. Mas pelo jeito. Não tem. Vai ser só um. Um erro gráfico. Vamos dizer assim. Dá para pular direto. Igual eu fiz da última vez. Mas eu não faz isso não. Aqui. O que eu tinha falado do tartaruga. Que você pode. Cortar o caminho. Se você quiser. Eu não preciso. Dessas. Coisinhas aqui. Tá me dando. Opa. Dessas gemas. Eu não preciso de todas elas. Acho que eu preciso. Eu já tenho. E bom. Vamos passar direto. Vou deixar aquela dali. E bom. Vamos prosseguindo para cá. E aqui. Recuperar. Tudo. Precisamos recuperar. Pronto. Avancemos para cá. Derrota ele. Não vou deixar ele atacar. Derrota ele. Opa. Isso daqui é legal de ficar vendo ele acertando as outras ali. Eu não preciso mais. Ganância. Ali eu não vou pegar. Porque é perda de tempo. Aqui você pode fazer até isso daqui. Economiza um tempo. E agora aqui. Você aperta para cima. E pronto. Para cima. E Y. Você consegue. Dá aqui falar com ele. A gente pode. Falar com ele de novo. A gente pode pausar. Como eu já falei. Sementes douradas obtidas. E pronto. Conseguimos 100% dessa fase. Ah. Conseguiu 100%. Vai precisar de novo enfrentar o chefe. Até onde eu lembro. Sim. Pode ser que tenha como. Apertar só o. Sair. Mas aí eu não sei se ele mantém ou não. Então eu gosto de enfrentar o chefe. E não é difícil. Esse aqui. Esse cara é tão fácil que chega da pena dele. Eu só estou mudando nele de bobeira. Que. Não precisa. É tão fácil. Ainda mais usando o RB. Bom. Agora temos aqui. 100% De tudo. Pode até voltar aqui na loja dela. Se você quiser. Falar com ela. E aqui você pode. Comprar mais um tônico. Para aumentar a sua vida. Você pode comprar também. Essas coisas aqui. Se você quiser. Vida foi aumentada no máximo. Provavelmente tem mais algumas coisinhas. Que dá para fazer aqui. Por exemplo aqui. Nessa parte. Fala aqui. Ei viajante. Me ofereceria. Tá. Mas ainda falta uns de que. Sinta a vontade. Para falar a mesma coisa. Aí aqui. Teriam mais outros inimigos. Mais outros aliados. Que. Não temos. Aqui novamente. Você aí. Parece bravo guerreiro. Pode me ajudar. Perdi meus queridos cachorrinhos e gatinhos. Posso dizer onde eu vi pela última vez. Perdi o cachorro na floresta de vento. Ele se esconde em blocos. Perdi uma gatinha quando fui à praia. Ela gosta de mergulhar. Perdi um cachorrinho no palácio de gelo. Havia um gelo móvel e perto. E um gatinho numa mansão assombrada. Ele tem medo de fantasmas. Um cachorrinho num cruzeiro. E essas coisas aqui. Como dá para ver. São coisas que vão ter no jogo. Não temos acesso a nada disso. Pelo menos até onde eu sei. Se tiver acesso a fases extras. Eu não estou sabendo. Que a demo só vai até aqui. A gente só pode chegar no pico congelado. Nessa casa decolada. Casa descolada. Floresta de vento. Loja exília. E planícies verdes. Ou seja. Não daria para pegar todos os cachorros dele. Até onde eu sei. Bom, mas é isso. Vou finalizar este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Finalizamos Bat Boy. Em praticamente 100%. Como dá para ver aqui. Temos 2, 4, 5 de saúde. Eu finalizei até aqui. Mais demorado do que quando eu finalizei. Normal. Jogando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. O jogo vai ser lançado dia 25 de maio de 2023. Eu achei bem interessante o jogo. Dependendo de quanto ele estiver. Talvez eu até traga para o canal. E se alguém quiser me dar ele na Steam. Sinta-se à vontade. Ele vai ser lançado dia 25 de maio. Vou ver se eu consigo trazer para o canal. Caso vocês gostem. Caso esse vídeo seja bem recebido. E é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam de ajudar o canal. Isso é muito importante. É bater as metas de inscrição até o final do ano. 4 mil inscritos será longplay. Igual este daqui. Eu sei que dependendo de quem for assistir. Às vezes não tem muito tempo. Mas os longplays vocês podem assistir parcelados. Assiste um pouquinho aqui. Aí depois vai assistir outro dia. Outra hora. Ou quando der. Então isso daí. Vocês não precisam se impor. Essa obrigação de ter que assistir tudo. Porque obviamente os longplays serão vídeos bem grandes. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado aos membros que ajudam imensamente ao canal. Obrigado a vocês que assistiram até esse final. Deixem seu gostei. E seu comentário. Isso é muito importante para o canal. Vocês não tem noção. Se inscrevam. Que isso também ajuda bastante. Tem muita gente que não é inscrito no canal. Se inscrevam. Isso ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí